gente bom dia a todos estamos aqui na nossa tia maria das graças nós tivemos que ali na dona marisa do outro lado mais no sorestes colocar nosso celular para carregar porque estava sem bateria aqui está sem energia já faz dois dias só que essa companhia de energia aqui já está providenciando aí que ela está mostrando esse almoço delicioso aqui ela já foi dando um andamento no almoço tá aqui minha irmã rosana que será que aqui nessa panela fogar repolho gente será que vai ficar gostoso ela está com pimenta malagueta malagueta ai 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 agora alho tocadinho chegou a ficar gente agora espera o óleo esquentar porque o povo está com fome aqui ó ela fez um feijãozinho da hora minha tia olha beterraba interessante gente beterraba com milho verde essa é diferente eu não comia um arrozinho da hora uma carne de frango bem fritinha hoje não vai ser molho vai ser só o frango sem respeito ela já foi adiantando porque os homens está com fessa ó quero mostrar essa couve também afogada pessoal essa é um queijo um rapaz pediu e minha tia vai fazer aqui de molho e quando ela fazer vou deixar um vídeo para vocês verem como que ela faz tá esse queijo vai ficar todinho passapazinho aí eu peço o pai tá aí ó agora tem que picar a canhata ó ela tá falando aqui ó deixa ela falar valente aí ó tem que picar a canhata para manter ela baixou baixar a canhata depois o quale só vai deixar ela picadinha aí então pessoal então vocês aguardem aí que nós vai ter uma receita desse queijo maravilhoso que ela faz da minha tia marinha desde já já peço vocês que deixem seu like vai compartilhando olha aqui o saco de farinha pessoal coisa linda inscreva no canal ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que virão olha o tamanho desse saco de farinha gente olha que delícia ó trouxe essas pitangas aqui ali da dona marisa olha que delícia que bonita acerola essa aqui é acerola ó olha que delícia ah quanto que é 45 45 gente foi 45 real esse sacão de farinha a senhora comprou aonde rio verde não é é parente do soreste a parente do soreste gente que vende vou fazer essa couve afogadinha minha irmã Zeny vai fazer geló né colhida ali diretamente da horta olha a Rosana já fogou agora gente vou botar um tanto de cheiro verde um pouco de cebolinha verdinha ah ficadinha aqui em cima isso vai ficar uma delícia vai ficar muito acimentado não fica um pouquinho né não dá para as crianças não só para nojarela você não come não só os agudos né se der para a criança não pode mas as crianças não é bom estar comendo repolho não tá gente é repolho o repolho ele tem a tendência de dar o gás no intestino essa panelinha ali é para a gente fazer o geló deixa eu falar uma coisa para vocês do repolho se você comer o repolho cru ele dá muito gás né mas se você comer ele refogado assim é bem mais bem menos mesmo isso cai mais da metade viu ou seja ele é mais saudável refogado assim não o que é mais saudável é que ele dá menos gás mesmo no intestino a prisão a famosa prisão de verde diminui bastante deixa ali o fogãozinho de lenha também ó ela deixou tirou as lenhas para cá para o fogo ir diminuindo porque já cozinhou as coisas aqui já né essa comida então saiu o nosso frango olha que delícia olha aqui gente a alface está de molho a gente vai fazer o salaveira e o salaveira também ó que delícia vou comer a alface vou comer Geni você está picando de ló aí? fazer o almoço? é vou fazer o almoço como é que você vai picar ele? grandão? é mas não piquei muito grandão não queria ficar bem grandão mesmo mas eu gosto de cortar eles lá na horta eu gosto de cortar eles só no meio mas a Rosana quer saber onde tem cebolinha gente tem um monte lá na horta tem tudo é não fazer muito então não então gente até o próximo passo o pranto nosso almoço ó pegar um pouquinho do repolho que a Rosana fez com pimenta bastante pimentado couve, beterraba agora não coloca pimentado demais não só um pouco né humm o foguinho que está pegando aqui que delícia isso é frango caipira isso é frango caipira? não esse aqui é é é frango caipira sim ela não fez molho não ela fez fritinho ela preferiu fazer fritinho assim está bem fritinho gostoso bem vermelho foi minha tia que fez gente então tá aí né Valdete bora lá almoçar né bora almoçar bora almoçar e o Zeny deixa eu ver o pratinho do Zeny a Zeny não está fazendo o pratinho dela não ela vai chover e logo cozin bom gente nós vamos agradecer nosso almoço agradecer a Deus né Mãe humm pode agradece sim Jesus obrigado por tudo Jesus por alimento não deixa faltar em nossa mesa Senhor sim Pai querido muito obrigado Jesus sim amém Jesus tá mostrando e aí gente como é que tá o almoço aí eu quero um almoço a Rosana tá dando almoço pro netinho dela lá pro Guilherme meu marido já aqui almoçando ele tá dando almoço pra mim é dá almoço pro Levi marido da Rosana almoçando tio Zezão né tio Zezão é tá uma delícia né eu quero água minha neta aqui tá falando que é água espera aí gente um bom apetite a todos tchau 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 Tchau, tchau.